Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui falando do blog eletrônica-para-tudo.com, vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo, estou sem agora no momento auxílio da diretora, tem um no-break aqui, pequeno, backup, aperta meio sujo, mas está aí, veio de um cliente o seguinte, o bichinho está sem funcionar, estava bem sujinho, já dei até uma limpada por fora só, não abri a máquina ainda, e o problema é o seguinte, vou ligar ele aqui na tomada, está aqui, vou ligar ele aqui na tomada, é difícil gravar vídeo assim sozinho, ó, liguei, está na bateria, e vê o que ele vai começar a fazer, observem, está tipo carregando a bateria, mas ó, que parada é essa, eu também não sei pessoal, não é a minha praia consertar no-break não, olha aí, é como se ele não conseguisse carregar a bateria, ah mas Rodrigo, se você ligar ele, ó, liguei, parece que ficou legal né, observe só, não consegue carregar a bateria, beleza, mesmo assim, vamos ver aqui ó, na frente de vocês, vou botar o multímetro aqui na saída, e vamos ver, quanta gente tem, vou botar aqui, eu estou aqui com o multímetro de bancada, aquele que tem um vídeo aí que eu regulei ele, vamos botar ele lá e não é, ele não é, ele é com escala, vamos botar aqui, pra 200 volts, ok, então ó, continua fazendo barulho ó, cadê, olha lá, vamos lá, toca aí negócio, tá aí ó, AC, 114 volts alternado, beleza, agora, vocês observem, ele tá lá reclamando né, ó, da bateria, mas tá verde, tá na tomada, vou deixar aqui a ponta de prova na saída, tá, não tá tocando, mas vou desligar o no break, tipo, vou fazer como se tivesse acabado a luz aqui ó, ó, beleza, ele então armou, tá lá, tá fora a tomada, mas ó, já não tem má tensão, e é isso, tá morto, ó, a bateria não se carrega, e já até apagou, por bem, eu acho pessoal, que o problema desse cara aqui é bateria, entendeu, eu acho, mas ao mesmo tempo fico na dúvida, vou abrir, vamos ver, pessoal, abriu o no break, tá aí, tá a bateria, tá tudo bacana, placa ali embaixo, os relays, dei umas medições aqui que eu não mostrei pra vocês, mas só nos relays e tal, mas nada de muito importante, tá aí o circuito, ó, e é o seguinte, vou ligar ele aqui na tomada, ó, pra vocês observarem aqui, o que vai acontecer, ó, como se estivesse carregando a bateria, ok, a bateria nem tá estufada, aparentemente, ó, e começou, a mesma presepada, ó, e o barulho vem daqui, ó, de algum desses relays, ó, eu acho que é desse, tem outros ali, ó, ele já apagou, ó, agora se eu ligar esse cara, ó, ligado e carregando a bateria, ó, e vai começar o barulho de novo, ó, ó, eu acho que é desse cara aqui, só que pra isso tem que tirar a placa, tem que tirar o barramento lá atrás, ó, que tá aqui, tem que soldar, porque isso aqui, ó, não tá legal, não, então, pessoal, eu vou ter que dar uma olhada nessa placa aqui, ok, ah, Rodrigo, você já mediu a bateria? aqui nos polos é, tá medido 12.3 e quando liga e carrega, tá 13 e tal, então tá beleza, tá, quer ver, ó, vou tentar fazer com uma mão só aqui, ó, vou deitar, ó, tá lá, ó, isso aqui é a tensão que tá chegando na bateria, ou seja, ela tá carregando, tem que chegar mais que 12 volts mesmo, mas ele tá ali, ó, o circuito, olha a ventoinha, sei lá que parada é essa, mas vamos ver, vou desligar aqui ele, já volta, desliguei o no-break, ó, ele apagou total, ventoinha parada e a tensão da bateria, ó, tá lá, cadê? tá aí então, pessoal, tem alguma parada problemática pra carregar a bateria fala, pessoal, dando continuidade, tá o no-break aqui na bancada ele tá torto mesmo, porque ele tá caído, tá deitado, ó, tá aqui o LED dele, a placa controladora, a bateria, eu já vi o seguinte, a bateria tá boa, sendo que ela não tá bem carregada, por quê? porque ele tava apresentando um problema, quando vocês viram aí no início do vídeo, justamente no LED da bateria, que é esse amarelo aqui, é o amarelo, só pra vocês terem ideia, tá aqui, ó, na frente, no painel dele, mostra, ó, ali, ó, LED da bateria, que é, seria esse terceiro aqui, ó, e da força, o primeiro, tá ali, é que essa caixa aqui seria deitada, bom, então a bateria tá marcando, e é o seguinte, pelo barulho que tá fazendo, eu tô desconfiando, eu não sei se vocês conseguem ver daí, deixa eu pegar uma lanterna, algum desses relays ali, ó, aí, ó, especificamente desse segundo, ó lá, é um relé de quanto? 12 volts, né, tá aí, eu tô desconfiando ele, mas Rodrigo, por quê? Tem alguma coisa? Tem, veja só, tá ali, a placa tá basicamente bacana, ó, com luz e tudo, mas não vejo negro, não vejo nada, tudo bem que ainda não dessoldei ela, porque pra dessoldá-la, tem que dessoldar lá, lá dentro, ó, bem lá, ó, onde eu tô iluminando, porque o circuito dela é bem ali, ó, ali, tem que dessoldar esse, esses terminais pra tirar a placa daqui, bom, e moral da história é, eu tô ligando esse non-break aqui nesse filtro de linha, vou ligar o filtro de linha, ó, ele apitou já, ele entrou ali no modo de bateria, ó, aí, tá aceso, ó, dá pra ver pela minha mão, e a ventoinha aqui atrás do no-break também já ligou, ali, tá girando, mas ó, tá ouvindo barulho? E olha o LED, ó o LED ali, ó, ó o sintoma desse LED, o que indica o quê? A bateria, é, é bateria mesmo, Rodrigo, olha lá, é o terceiro, tá aí, tá, eu não liguei o no-break ainda, aqui no caso ele tava tentando carregar a bateria, mas ó, parou, e parou também a ventoinha do no-break, tá, eu vou ligar agora ele aqui, ó, liguei, ó, liguei, ó lá, ele ligou, voltou o barulho, ó, liguei, tá o verde e tá supostamente carregando a bateria, ó, pra carregar a bateria tá aí, o barulho, de onde vem esse barulho? Só posso dizer que uma coisa faz barulho nesse no-break, é o relê, pra mim isso aqui é o relê, dentro, esse cara aqui, ó, que tá, tê-tê-tê-tê-tê-tê, entendeu? Só posso dizer isso, tá, tá chegando corrente na bateria, ó, vou tentar pegar aqui com uma mão pra vocês, botei o multímetro, ó lá, ó, 14 volts, tá legal, uma bateria de doze, né, então ele tá, mas ó, ó o barulho que tá fazendo, e pra confirmar a minha desconfiança, mas é só uma desconfiança ainda, eu peguei aqui, ó, a câmera térmica, eu vou ligar, vejam, o que que deve tá esquentando ali, vou tentar mostrar pra vocês, tem algumas coisas aqui esquentando, tá, ali ó, vermelho lá, ó, mas ali é a ponte retificadora, normal, não tá nem tão quente, tá lá, 36 graus, tá, mas agora tem uma parada que não deveria tá esquentando, que é justamente o que eu tô desconfiando, é o relê, Rodrigo, é, olha só, vamos tentar achar esse cara, olha na tela, olha aí, tá vendo? Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é um relê, é que eu não tenho três mãos agora, mas é um relê, e a vibração, pra mim, vem do relê, então o que que eu vou fazer? Ó, desligou, parou descarregar a bateria já, ó, parou, e aí automaticamente parou o relê, será que esfriou? Tá aí, ó, eu acho que é esse cara aí, ó, esse aí, o segundo. Bom, o que eu vou fazer é tirar essa placa daqui e dessoldar esse relê pra gente testar ele, vou voltar quando terminar isso, é o que eu vou fazer. Pessoal, eu tirei aqui, ó, eu tô com o no-break, falei que vou te soldar lá, né? Mas é o seguinte, eu tirei a bateria e pra que vocês vejam, pra que não tenha aí problema de, não de desconfiança, mas pra ficar as coisas bem claras. Olha aqui as especificações dessa, dessa bateria, ó, carga, atenção, flutuação, 13.5 volts é 13.8, beleza? Ou seja, ela era pra ficar flutuando entre isso, ela tava em 12, mas eu botei ela, tá, em outro no-break e o outro no-break funcionou com ela, por isso que eu vi que ela tá boa. Agora, pegando o multímetro aqui, ó, e ligando nela, pra gente ver quanto ela tem de carga agora, ela não foi muito tempo que carregou não, mas, ó, ela de 12 foi pra, tá lá, ó, praticamente 13 volts. Entendeu? Então, ela tá com carga, ela tá recebendo carga, ela não tá estufada, não tá nada. É claro, a tensão de flutuação dela é de 13.5, mas quando ela consegue se carregar, bacana, né? Ela é a bateria original aí da APC. Pô, bem, eu queria dizer isso pra não falar, ah, mas será que na bateria, já testei a bateria, entendeu? E há de convir que o barulho sinistro só pode vir de algo mecânico, a única coisa mecânica que a gente tem ali é o quê? O relê. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui agora foi ressoldar a placa-mãe todinha, tá? Fiz uma ressolda dela inteira, toda, 40 minutos aqui, mais ou menos, com calma, tranquilidade, ressoldando. Por quê? Porque é um aparelho que esquenta, esfria, esquenta, esfria. Então, a gente nunca sabe, né? A estação de solda ligada. Temperatura lá, ó, 350 graus. Pois bem, ferro de solda, eu fiz ressoldar. Primeiro de tudo, antes mesmo até de tirar... Rodrigo, tirou o relê? Não tirei o cara dali, não. Vamos ver, vamos ver. O conserto é por parte. Pessoal, eu ressoldei ela toda, mas não deu jeito. Continuou o mesmo tilt. Então, fui e dessoldei o relê que vocês ouviram lá fazer barulho, né? Moral da história, esse relê aqui está bom. Ele está bom. É um relê de 12 volts e suporta até 12 ampere. Em 125 volts e 250 volts e 7 ampere. Mas moral da história é que esse relê está bom, tá? Então, agora a minha dúvida vai... Como eu falei, é por parte. Ressoldei tudo, não funcionou. Dessoldei o relê, ele está bom, tá? E agora me vai para esses componentes bem aqui, ó. No pé desse relê, os armadores do relê, que pode ser o quê? Eu acho que dá para ver. Tem um aqui, Q4, né? E tem um outro, bem aqui. Onde? Deixa o foco. Está ali, Q3, né? Eu acho que eles são drivers do relê. Pode ser drive com fuga e tal. Então, vamos por partes. Vamos seguir o conserto. O que eu fiz foi já de soldar a placa, ó. Acabei de tirar a solda. Vou ver se ela está solta. Ela é presa por aqui. Um grampo de plástico. E mais aqui, ó. Em fase, neutro e terra. Olha lá. Neutro, terra. Foco, foco, foco. E fase está ali. Vamos ver. Vamos analisar a placa. E assim a gente segue na saga aqui, do no-break. Pessoal, de volta aqui no no-break. Então, o que eu fiz foi analisar aqueles drivers que eu falei para vocês. Os drivers dos relês. Que ficava bem por aqui. Eu falei Q3, Q4. Bom, revi. Verifiquei. Está a placa toda ressoldada. Está aqui a bateria dele do lado. E o que acontece? É a bateria original dessa máquina ainda. A PC é uma bateria de 12 volts. Ela não tem muita corrente. Mas é a original da máquina. O que eu sinto é que essa bateria também já está um pouco cansada. Ela não está pegando muita carga. Mas eu não posso afirmar com certeza. Por quê? Porque ela estava dentro do aparelho que estava danificado, né? Defeituoso. Justamente no circuito de carga de bateria. Então, eu não posso julgar ainda, tá? Para falar assim. Vou comprar outra. E a máquina está aqui. Por bem. Eu soldei ela. Dissoldei ali. Soltei lá naquele clip. E, Rodrigo, moral da história. Consertou? Sim. A máquina está consertada. Qual era o problema? Eu vou virar ele aqui de cabeça para baixo. Para mostrar para vocês. Aguenta aí. Bom. Está aqui a placa dele. E eu vou tentar mostrar para vocês a placa. Isso aqui são os cabos da bateria. Mas a placa mãe está ali. Inclusive, eu queria dizer o seguinte. A APC nesse modelo de 700 VA. Está bem interessante. Porque ele não trabalha com nenhum componente do tipo SMD. Pessoal. Muito interessante isso. Todos os outros NoBreak SMS e tal que eu peguei. Eles têm muito SMD. Já essa placa não. Tem lá o LM324. Veja vocês. Famoso. Circuito integrado nesse tipo de aparelho eletrônico. E tem aqui. Olha lá. Back 700. É o microcontrolador. É o cérebro desse NoBreak. Tá. E eu não sei se dá para ver daqui. Vamos tentar. Mas está onde? Está bem ali. Ali onde eu iluminei agora. Está bem lá. Esse componente ali. Basta ter foco. Está vendo? Um 7805. Um regulador de tensão. Regulador de tensão de 5 volts. Esse. Que é responsável por alimentar. Tanto. O 324. Não. Não. Mas sim. Principalmente. Esse microcontrolador aqui. E o que aconteceu? Eu encontrei. O regulador de tensão. Depois de verificar os transistores. Avariado. Danificado. Fisicamente. Não. Mas medindo seus terminais. Encontrei fuga. Tá. Entre terra. E saída. Tá. Output do CI. Do regulador. Que é esse cara. Que está bem aqui na bancada. Esse aí. É o original do NoBreak. E esse cara. Apresentou problema. Está vendo aí? Esse aqui. É o original. Ele não está estourado. Vejam vocês. Fisicamente. Ele está inteiro. Nem parece que está queimado. E na verdade não está. Mas ele está com fuga. Entre. O terminal central. E o da ponta direita. Por bem. Substituído esse cara. O NoBreak. Parou. De fazer aquela. Que a gente. Achou que era aquele relê ali. E pronto. Parece que o problema está resolvido. Então agora sim. Eu vou ter ideia. Se o NoBreak. Vai ser capaz. De carregar essa bateria dele. E como ele vai funcionar. Tá. Está aqui uma etiqueta. Para vocês terem. Ideia de qual modelo. A gente está trabalhando. Aí. APC. Backup. Back. APS. E UPS. 700. Então pessoal. Aparentemente. A máquina voltou a consertar. Uma vez. Substituído apenas. Esse regulador de tensão. Que. Não está. Com problema total. Nem físico. Mas medindo seus terminais. Encontrei. Deficiência. Tá. Por bem. Substituí. E agora. Eu vou montar a máquina. E a gente vê ela funcionando. Para finalizar o vídeo. Pessoal. Olha só. Ainda não montei a máquina. Já estava aqui para montar. Já botei a bateria no lugar. Tá. Mas eu não montei a máquina. Pelo seguinte. Que eu quero mostrar para vocês aqui. O C que eu troquei por cima. Tá. É. Vejam vocês. Ó. Pessoal. É o U3 aí. A diretora agora está aqui me dando uma força. A diretora dá zoom aí. Onde está o U3 ali hein. Você consegue ver no zoom? Dá zoom. Ali ó. Bem ali. Tá vendo? Aí ó. U3 ó. Pessoal. Eu vou então realizar uma medição aqui. Para a gente ver se ele está gerando. Regulando para 5 volts. Na saída dele mesmo. Vamos ver. Vejam de longe. Então. A diretora tenta pegar o multímetro também. Que está ligado ali. Vejam só pessoal. Aqui. Deve ser a entrada dele. Vamos ver quanto vai marcar. Tá lá ó. 12.9. 13 volts. Na entrada do regulador de tensão. De 5 volts. Né. Até uma tensão. Razoavelmente grande. Para ele. Mas. Na saída dele ó. Olha lá. Nós temos 5 volts. Bacana. Sem oscilar. E se a diretora conseguir pegar aqui. Entre o meu dedo. Tem o led amarelo aqui ligado ó. Aqui. Está carregando a bateria ó. Tá pessoal. Então. Na entrada ele tem 13 volts. Mas Rodrigo. Essa máquina está carregando a bateria. É porque está ligado na tomada. É. Eu vou desligar da tomada agora. Mas vocês lembram que ela para carregar a bateria. Ela ficava. Terminou o problema. Né. Vamos desligar a tomada e ver. Ó. Ela já acendeu o vermelho. Ok. Vamos ver quanto a gente mede lá. Não tem mais nada na entrada do CI. Ele desligou. Bom pessoal. Eu falei aí que ele desligou. Porque ele sem carga. Ele desliga mesmo. Mas eu tinha desligado a tomada e energia. Agora eu liguei no botão. Como se estivesse faltando energia. Ok. Está aqui o led vermelho e o verde ligado. Ele continua lá ó. Na entrada do CI U3 ó. Com. Baixou a tensão ó. Não. Perdão. 12.8. E a saída. A saída está dando. E a saída 5 volts ainda ó. Tá. E. Vou ligar a luz de novo ó. Ele já voltou a carregar a bateria novamente. Tá. E aí vamos ver de novo o CI. Na entrada dele. 12.9. E na saída. 5 volts. Tá. Ele está desligado. Está carregando a bateria. Bom pessoal. Então. Ele parou com aquele barulho. Aquela ziquezira de drrrr. Resolvemos. Trocando. O regulador de tensão que está aí. Agora a gente vê se a bateria vai carregar ou não. Vamos ver quanto está medindo aqui na bateria agora. Com ela carregando. Está lá. Está lá. 13 volts. Está aumentando. Ela está carregando. Isso é bom. Apesar de eu achar que essa bateria já tem que trocar. Mas por enquanto. Problema aparentemente resolvido. Vou montar o aparelho. E voltamos. Então pessoal. Está aí. A máquina montada. No break montado. Beleza. A PCzão. Está montado. E o seguinte. Está aí. Bateria sendo carregada. Porque. Estamos com. O filtro de linha ligado. Então ele está carregando a bateria. Vou ligar o aparelho. Ou seja. Por aqui a gente vê que o problema foi resolvido. Porque antes ele não conseguia carregar a bateria dele. Qual o problema inicial? Ele não conseguia carregar a bateria. Ele tentava e ficava. Mas não. Trocamos o regulador de tensão. E o problema está resolvido. Mesmo que tenha que substituir a bateria. O que eu vou fazer. Quando assim que for possível. Financeiramente falando. O circuito está bom. Vou ligar. Já ligou a ventoinha lá atrás. O aparelho está aí. Na energia. E esses dois apitos. Significa que ele está sem carga. Ligada. Ou seja. Não tem nada ligado. No aparelho. Por isso esses dois apitos. Mas será que é verdade Rodrigo. Os dois apitos? Bom. Vou fazer aqui um teste para vocês. Na frente de vocês. Vou pegar aqui. A minha estação de solda. E vou ligar no no-break. Liguei. Liguei. Ele continua aí. O apito já parou. E liguei a estação de solda. Pronto. Continua ligado. E parou o apito. Porque os dois bips. Significa que o aparelho está. Sem carga. E por autonomia. Ele desliga. Ele é inteligente. Né? Está ali a ventoinha ligada. E a estação de solda já esquentou. Porque quando ela começa a piscar. É que já chegou na temperatura setada. Mas vou desliguei agora. Se você desligar. A energia. O no-break vai reclamar? Vai. Mas vou desligar a energia. Desliguei. Ele já comutou. Já acendeu o LED vermelho. O que é. Olha lá. Bateria apitando. Mas a estação de solda continua funcionando. Ou seja. O no-break voltou a fazer o papel dele. De segurar. A carga. Ligada. Por quanto tempo? É claro que isso varia. Né? Mas. Para quem não estava nem carregando a bateria. Agora o no-break voltou ao seu pleno funcionamento. Bom pessoal. É isso. Ficamos por aqui. Ok. E eu vou ligar agora. A máquina continua ligada lá. Ele continua ligado aqui. E eu vou ligar agora. De novo. A energia. E olha o que ele vai fazer. Como está. Está aí. Voltou a carregar a bateria. E a carga continua ligada. É isso pessoal. O vídeo foi longo. Mas. Problema do no-break. A PC. Backup APS. Back APS. Ou backup. 700. Sem carregar a bateria. Era na placa de controle. Um regulador de tensão 7805. Visivelmente bom. Mas. Intrinsicamente. Avariado. Espero que ajude alguém. Um abraço. E tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.